Vestibular UESB 2023. O edital de isenção já saiu para você que pode realizar a inscrição de forma gratuita. E para saber se você pode participar, confira todos os detalhes em nosso site. Então fique ligado! As inscrições para isenção podem ser realizadas até o dia 8 de dezembro pelo www.uesb.br.vestibular. Vestibular UESB 2023. Prova 5 e 6 de fevereiro. A UESB é para você! A UESB 2023. Prova 5 e 6 de fevereiro.